Bom dia na paz do Senhor meus amados irmãos, estamos aqui para nesse breve vídeo anunciar mais uma sessão do nosso blog chamada Missões Brasil. Nada contra quem faz missões transnacionais, é muito pelo contrário, desejo que as missões se expandem em toda parte do mundo. Porém queremos chamar a atenção dos nossos prezados irmãos para a realidade de muitas cidades do nosso interior, especialmente Sertão Brasileiro, onde há centenas de cidades com menos de 3% de evangélicos. Nós vamos abordar a realidade de algumas dessas cidades e iniciamos com Moreilândia, uma cidade aqui do interior de Pernambuco, Sertão, na região de Cedro, Brejo Santo, proximidade de Iguatú, Juazeiro do Norte. Nesta cidade, segundo o censo de 2010, tem 11.132 habitantes. Agora preste atenção para essa proporção, por favor. São 10.196 católicos, 647 evangélicos. 647 pessoas, no universo de 11.132 habitantes, se declaram evangélicos, das quais 384 são assembleanos. Então, oremos nesta manhã por Moreilândia e pensemos no investimento necessário para que a igreja se expanda no nosso sertão. Quero convidar você a uma breve oração nesta manhã. Pai bendito e amado, estamos em tua presença, te louvando e agradecendo por esta manhã maravilhosa. Te apresentamos, Senhor, de uma maneira especial à cidade de Moreilândia. Que os teus servos ali tenham, meu Deus, nesta manhã um chamado da tua parte, um toque do teu Espírito Santo para anunciar a tua palavra. Que outros ali se rendam aos teus pés, Senhor, e que aquela região seja impactada pela presença do teu Espírito Santo. Que o teu povo sinta poder nesta manhã. Renova as forças, aviva a tua obra ali, Senhor, e faz coisas tremendas e maravilhosas. Pai bendito, nós te rogamos tudo isto em nome do teu amado Filho Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus continue abençoados a todos, em nome de Jesus.